Jesus quis estar conosco na Eucaristia. E nós, o que fazemos para que os nossos filhos estejam com o Senhor? Chegou domingo, levamos as crianças para passear no shopping, levamos no cinema, tantas atividades e a Santa Missa. Nós levamos nossas crianças até a presença do Senhor? Levamos nossas crianças até Jesus? Olha, o primeiro mandamento da Igreja, está aqui no Catecismo da Igreja Católica, participar da missa inteira nos domingos. Não dá para chegar atrasado, é inteira. E outras festas de guarda e absteça de ocupações do trabalho. Ordeno aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos. Em primeiro lugar, participando da celebração eucarística, em que se reúne a comunidade cristã, e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação destes dias. O pai de Santa Terezinha tinha uma relojoaria, ele vendia alianças de casamento e muitas pessoas que vinham do interior só no domingo queriam que ele abrisse o negócio para comprar alianças de casamento ou outras joias. Não, ele não abria porque domingo era o dia do Senhor e ele queria dar esse exemplo bom para suas filhas. Todas as tardes, ia a um pequeno passeio com o papai. Fazíamos juntos nossa visita ao Santíssimo Sacramento. E cada dia visitávamos uma nova igreja. Assim, entrei pela primeira vez na Capela do Carmelo. Santa Terezinha do Menino Jesus É mandamento da lei de Deus guardar domingos e festas. Guardar o dia do Senhor. Para nós cristãos, após a ressurreição de Jesus, o dia do Senhor é o domingo. Os nossos filhos, que já fizeram a primeira comunhão, aprenderam essa realidade na catequese. Não pode faltar a missa no domingo. É pecado. É pecado. A menos que esteja doente ou more muito longe, não tenha condução, não tenha como ir. Só estando de uma forma muito impedida mesmo de ir. E mesmo assim, hoje, graças a Deus, nós temos as TVs que transmitem as missas, né? Inclusive a Canção Nova, onde você que não tem mesmo condição de ir na missa no domingo, você pode participar da sua casa e fazer a sua comunhão espiritual. Os nossos filhos, mesmo quando eles estão longe da gente, passeando na casa de um vizinho, de um amigo, eles já sabem, eles dão um jeitinho de participar da Santa Missa ao domingo. Para não faltar a Santa Missa, porque eles aprenderam isso na catequese. Faz parte da nossa família a igreja, porque faz parte da nossa história. Meu pai conta que o meu avô sempre levava os meus tios e meu pai para a missa, para participar, né? Então eu cresci com isso, de ir junto com a minha família para a Santa Missa. Desde pequeno, porque eu me lembro, como conheço por gente, eu me lembro de todo domingo, eu participando da Santa Missa. Fui crescendo e isso eu trago como uma grande referência para a minha família hoje. E sempre levamos eles, todos os dias na missa. Quando a gente voltou a morar no Brasil, a gente foi para Minas. Em cidade interior, a missa é cada dia em um bairro. E a gente circulava a cidade inteira para ir à missa, ir à família inteira. E a gente ia fazendo amizade, todas as paróquias que a gente andava. Porque a gente ficava sendo conhecido, porque a gente ia comungar o Deus vivo todos os dias. Eles de escola, a gente ia para a missa, não importa se estava chovendo, se estava calor, se estava frio. De fato é um desafio, né? Você levar as crianças para a missa, né? E de fato às vezes você não conseguir ouvir nada, mas só o fato, eu penso, de você conseguir levar o seu filho, dele estar ali, de você criar esse hábito. Porque a gente sabe que isso que os nossos filhos vão levar, né? O hábito que a família der, é isso que eles vão levar para a família deles. Porque foi isso que a nossa família trouxe para nós. Como é importante a perseverança. Porque quanta criança que faz a primeira comunhão, se afasta da igreja. Eu mesmo fui uma dessas, fiz a primeira comunhão, me afastei da igreja, caí no pecado e tal. Fui só voltar depois, muito depois. A gente plantou e eu acho muito interessante essa atitude dos meus filhos, ter essa responsabilidade com o Senhor todo domingo. A criança vai participar com muito mais ânimo, mais gosto da Santa Missa, se ela for engajada numa equipe de serviço. A equipe de liturgia, no coralzinho infantil, se ela for coroinha, pois é. E mais ainda, se ela ver os seus pais trabalhando na igreja. Já pensou que beleza? O pai participa da equipe do dízimo, da equipe de liturgia, a mãe, a família toda engajada na igreja, fazendo parte da vida da comunidade. E na missa, celebrando esta unidade. Nós somos uma família engajada aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Nós somos ministros. A Jéssica, bem pequenininha, já tocava. Ela tinha uma guitarrinha, ela cantava na igreja. A Júlia canta, né? No coral. Hoje eu participo da missa, eu canto no coral infantil, dia de domingo, nove horas. Às vezes eu também leio na missa. E é muito legal, porque a gente não sente um vazio. Às vezes você está lá, nossa, eu não faço nada. Ai, eu não vou ali. Todos os meus amigos estão lá. Ai, isso mostra que você fica cheia do Espírito. Você comunga Jesus, por exemplo. Eu já fiz a primeira Eucaristia. E o João Paulo é coroinha. Nos domingos, quando o João Paulo tem que servir, ele levanta, já pega a sua túnica e toma café. Deu oito e pouquinho. Vamos, eu tenho que ir para o Santuário. Então é muito gratificante isso hoje. Não podemos esquecer o grande número de cristianos que, no mundo inteiro, em 2000 anos de história, têm resistido até a morte para defender a Eucaristia. E quantos ainda agora, hoje, rischiam a vida para participar da Messa Dominicale. Nel ano 304, durante a perseguição de Eucaristia, um grupo de cristianos do Nord-Africa, foram sorpresos enquanto celebravam uma Messa em uma casa. E vennero arrestados. E o proconso do Romano, nell'interrogatorio, chiese loro perché l'avessero fatto, sabendo que era assolutamente vietato. E desse rispossero, senza la domenica, non possiamo vivere. Que voleva dire, se non possiamo celebrar l'Eucaristia, non possiamo vivere. Não existe família sem Jesus. A família tem que ter Jesus no meio, para tudo. E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter Jesus, pedir Jesus. E tudo por Jesus, né? Porque aí a gente caminha segundo a vontade de Deus. O centro da nossa vida cristã é a Eucaristia. É Jesus presente na Eucaristia. Mas, como nossas crianças serão o futuro da igreja, se crescerem afastadas de Jesus? Jesus disse, Deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é das crianças. Jesus amado, eu quero lhe pedir, neste momento, pelos pais, que esses pais sejam transformados e sintam gosto pela Santa Misa. que eles sejam essa graça sobrenatural, de perceber o que há de invisível na missa. A graça, a benção. E que a partir desses pais, uma vez, se abrindo e se alegrando com o valor da missa em seus corações, os filhos também se alegrem. Os filhos também tenham amor pela missa. Nós te pedimos, Jesus, tudo isso pela intercessão do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Que ela seja mesmo intercessora das famílias, para que encontre na missa, na Santa Missa, o lugar do seu repouso, o lugar de encontro com o nosso Deus, Jesus Cristo. Rezo para que as bênçãos de Deus estejam sobre você, para que você viva bem a Santa Missa, mas não a viva sozinho, viva com seus filhos. Leve seus filhos para a Santa Missa. Sobre você, seus filhos, sua casa, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Paulo II disse que a liturgia que celebramos na Terra já é a misteriosa participação da liturgia celeste. Celebramos aqui, participamos lá, no céu. Exatamente isso. A missa é o céu na terra. Fique com Deus e até o próximo programa Educar na Fé. Mãe do Puro Amor Jesus é seu filho Eu também o sou Azul é seu manto Eu também o sou